Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Fico muito feliz que você tenha aceitado o convite. Estou aqui com a nossa intérprete, Cristiane. Também muito obrigado por nos ajudar. Esse projeto realmente é para todas as pessoas. Então, nós temos o apoio da Cristiane, que nos ajuda a levar esse projeto a pessoas que precisam de ter a intérprete para entender por que realmente esse projeto vem fazendo a diferença na vida de todas as pessoas. O meu nome é Romulo. Já ajuda as pessoas a encontrar conhecimento. Já tem 16 anos. E hoje eu preparei uma palestra onde a gente vai entender que não tem como a mulher passar pela menopausa. Não tem como ela pular essa etapa, mas tem como ela passar por ela de forma mais tranquila, sem o calorão, a irritabilidade. E outras questões. Muitas mulheres perdem o sono. E nós vamos até entrevistar uma usuária, uma pessoa que já faz o uso desse projeto. E, como todas as mulheres, estava perdendo a qualidade de vida. E, a partir do momento que ela teve o conhecimento, ela tomou uma boa decisão. E o conhecimento é muito importante para isso. A gente precisa ter conhecimento. E, quanto mais conhecimento eu vou adquirindo, melhor para tomar boas atitudes, tomar boas decisões. Então, fica aqui, mais uma vez, o meu muito obrigado. Espero que você possa colocar lá no grupo de WhatsApp que você faz parte. Talvez da família, do trabalho, e dos amigos que você coloque. Do condomínio. Talvez da rua que você mora. É uma palestra que ajuda todas as pessoas. Porque nós não vamos tratar somente de menopausa. Mas nós vamos falar, por exemplo, do sono, como melhorar a qualidade do sono. Muitas pessoas sofrem com dores pelo corpo. Artrite, artrose, bico de papagaio. Tem muitas dores pelo corpo. Tomam bastante remédios. E nós vamos entender de forma prática que a gente consegue ter mais qualidade de vida sem alterar a rotina. Dentro da sua rotina, você vai conseguir alcançar resultados impressionantes. Esse é um projeto que já tem 18 anos. Todas as pessoas nós acompanhamos por 60 dias. Olha só como é sério, né? Não é que assiste a uma palestra, não. As pessoas que querem fazer o uso desse projeto, acompanhamos por 60 dias. Nós estamos comprometidos com a sua saúde. O que você já investiu na doença, nos problemas, vai ficar no passado. Agora vamos investir na saúde, na qualidade de vida. Eu mereço, você merece, né? Todos nós merecemos ter mais saúde e qualidade de vida. E cada vez mais está chegando pessoas, né? Coloque lá nos grupos, como eu já pedi para você aqui. Volto a pedir novamente, né? Traga mais pessoas. Quanto mais pessoas tiverem informações, melhores. Muitos convidaram outras pessoas. Certifique se o seu convidado já está na sala, né? Tem o pessoal do YouTube também, né? Que legal. O pessoal também já está assistindo lá. Fico feliz que você esteja conectado. Também no YouTube, né? Já estamos chegando a 60 e poucas pessoas no YouTube. Então, está legal. Vamos começar a nossa palestra? Primeiro nós vamos falar do problema. Mas eu sei que você conectou para ter a solução. Mas calma. E vamos falar um pouquinho. Vamos entender um pouco da menopausa, né? E depois a gente vai vir falando como esse projeto pode te ajudar. Tá bom? Então vamos começar a palestra. Ah, vai ter um momento que você vai poder fazer a sua pergunta. Talvez você tenha alguma dúvida, né? Aí lá mais na frente você vai ter a oportunidade de esclarecer a sua dúvida. Tá bom? Então vamos começar a palestra. Pelo menos eu iria começar, né? Caiu aqui o sistema. Peraí, Cristiane. Deixa eu só organizar aqui de novo. Não vou tomar muito seu tempo, não. Eu rapidinho aqui eu já restabeleço aqui a questão. Ao vivo é assim, né? Começa e aí a hora que eu fui compartilhar, caiu. Peraí, vai dar certo aqui. Então, o nosso projeto, o nosso início da nossa palestra, nós vamos falar sobre a menopausa, sobre os problemas que esse momento da vida traz para a mulher. E nós vamos perceber que ela é dividida em três partes, né? Então a gente vai entender cada uma delas. Em todas elas, claro, que tem desconforto, né? Muitas mulheres falam do calorão. Inclusive, dura muitos anos isso, né? Devia ser um pouquinho, né? E não ficar por tanto tempo incomodado ou tirando a qualidade de vida, né? Encontrei aqui. Já está abrindo o sistema, tá? Me desculpa, mas já vamos começar a compartilhar aqui a tela. Espero, né? Só mais um momento, por favor. Acho que vai, hein? Enquanto isso, dá tempo de outras pessoas conectarem, né? Inclusive, a nossa usuária, a Marta, logo, eu acho que ela já deve estar na sala também. A gente vai entrevistá-la, né? Ver como que estava antes do uso desse projeto, né? E como a vida dela está hoje. Acredito que esteja bem melhor, né? Mas vamos juntos ouvir isso, né? Deixa eu só... Pronto. Está dando certo aqui, pessoal. Ufa! Ufa! Pronto. Está carregando. Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar falando dessas fases, né? Tem uma pequena introdução, né? Que a vida da mulher acontece na menopausa. Há uma interrupção, né? Da qualidade de vida da pessoa. E tem marido que não entende, viu? Então, você preste bastante atenção, você que é esposo, para você ver que período complicado da vida da mulher. Então, olha só. Beleza. A Marta já está aqui, já levantou a mãozinha. Daqui a pouco eu te chamo, tá, Marta? Legal. Obrigado por aceitar o convite, tá? Então, a menopausa é uma fase da vida da mulher que ocorre a interrupção natural da menstruação. E olha só. Costuma ocorrer, em média, entre os 48 e 51 anos, tá? Em média. A menopausa é um fato que ocorre durante o climatério, em que há uma diminuição das funções ovarianas, fazendo com que o ciclo menstrual se torne irregular, até cessar por completo. Então, aqui, ó, o período que eu te falei, tem a pré-menopausa, tá? Já vem ali a palavrinha, a fase do climatério. Eu acho interessante que durante seis a oito anos, eu achei, né, quando eu estava pesquisando, estudando mais sobre o tema, falei, meu Deus, de seis a oito anos? É. Tá? Então, essa, a pré-menopausa, ela é assintomática, e quando os sintomas começam, você está passando pela perimenopausa, tá? É o período que engloba antes, né, a pré, e o primeiro ano de pós-menopausa. Em geral, é durante essa fase que intensifica, aumenta a questão do climatério. E é claro que durante esse processo, vai ter momentos que a mulher vai estar um pouco mais nervosa, né? O humor já não vai estar o mesmo. Então, fica aqui o meu apelo a você, que é marido, que entenda que, neste momento, é necessário você ter ainda mais paciência, porque ela já está controlando. Agora, soma-se esse fato, né? Soma-se a isso, a falta de sono. Na noite anterior, ela não dormiu bem, porque acaba afetando também a parte do sono. Então, muita paciência, certo? Aí, depois, vem a pós-menopausa, né? Tem início um ano após o término, né? Após a última menstruação e dura até o final da vida. E esse período, as mulheres acabam tendo osteoporose. Mas a osteoporose é o fator mais forte, né? Da perca de massa mineral óssea. Então, já é um problema muito sério. Mas até lá, a mulher já passou, talvez, né? Não todas, mas por artrite, dores pelo corpo, artrose, né? A osteopenia, que é um degrauzinho antes da osteoporose. E muitos problemas aparecem também na parte cardiovascular. Tá? Então, esse período pode, sim, ocorrer. Então, durante todo esse processo, é bastante comum ocorrer vários problemas. Por isso, a importância da gente ter conhecimento. Tanto você, que é uma mulher, mas você também, que é homem. O conhecimento ajuda a gente a tomar boas decisões. E a qualidade de vida, ela tem que ser uma preocupação constante de área nossa. Eu não preciso perder a saúde para dar valor nela. Eu posso, nesse exato momento, tomar uma boa decisão para investir na minha saúde, tá? Então, para você, mulher, que esteja passando por algum momento, né? Alguma fase dessa, ou queira, quando chegar a fase, você queira ter qualidade de vida e não passar por tudo isso que nós vimos, né? Então, essa palestra vai ajudar você a entender os motivos pelo qual eu posso te afirmar que todo esse problema vai diminuir bastante, tá? Vai diminuir bastante. E nós vamos entender o porquê. Então, é provável que a mulher tenha ondas de calor e vários outros sintomas que podem ser graves, já que as mudanças hormonais ocorrem de forma progressiva, abruptamente, durante vários anos. Muitas mulheres recorrem, né, ao uso de hormônio, uma série de coisas que pode vir e trazer mais ainda problemas para o organismo. Então, viu, o cenário não é dos mais positivos. Então, como eu disse, é necessário a gente ter, o homem, ter paciência durante esse período com a mulher. E a mulher? O que ela pode fazer para melhorar? Então, nós vamos conversar com a Marta, primeiramente. Levanta a sua mãozinha de novo, Marta. Para a gente perceber que ela estava passando por esse problema. Opa, aí, pronto. Levanta novamente, Marta, sua mãozinha não está fixando. Oxe. Espera aí que eu vou te achar de outra forma, então. Aí, pronto. Isso, agora sim. Vou mandar uma mensagem aí para você ativar seu microfone. Ativa, por favor. Boa noite, tudo bem, Marta? Boa noite, boa noite a todos. Legal, que bom. Marta, eu desenhei um cenário ali muito triste, né? Muito problema, sem sono, sem qualidade de vida. Era mais ou menos assim que você se encontrava? Sim, eram muitos problemas mesmo. Era um cenário horrível. Para quem passa por isso, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Porque a mulher, ela se vê incapaz de controlar esses sintomas, principalmente os fogachos, né? Incomodam muito. E com esse sintoma vem outros, que são horríveis. Como insônia, porque a gente acorda de madrugada se sentindo mal e não consegue pegar no sono tão cedo, pelo menos foi no meu caso. Eu acordava três horas da manhã e só ia dormir de novo seis e meia, sete horas. Então, eu acabava tendo péssima qualidade durante o dia e durante a noite também de vida. Eu tinha muito peso nas pernas, sentia um peso, parecia que eu tinha caminhado horas e eu tinha acabado de me levantar da cama. Muitas cãibras, isso dava durante o dia, cãibras nos braços, às vezes nas pernas, durante o dia e até mesmo à noite. Eu dormindo, eu acordava com a mão, com os braços cheios de cãibra. Muito mal-estar, isso dá irritabilidade por você não dormir bem, né? Então, causava irritabilidade. E fora o nosso emocional que fica super sensível, né? Fica tão sensível que a gente não tem controle do que nos faz chorar. Qualquer coisa, qualquer motivo pode fazer a mulher chorar quando ela está nesse desequilíbrio hormonal. Então, eram momentos que eu não me reconhecia. E que eu não sabia mais o que fazer para encontrar melhoras. Então, nesse cenário caótico, normalmente as pessoas procuram o que tem de tradicional. Médico, remédio, farmácia. Mas, para você, foi apresentado esse projeto de saúde. A primeira pergunta, quanto você... Porque aqui nós temos muitos convidados, né? Talvez o convidado, a convidada ou o convidado falaram, mas será que é verdade? Será que é tudo isso? Passou pela sua mente algo assim, Marta? Eu ficava muito desconfiada. Muito desconfiada. Mas eu não imaginava que esse projeto da água iria me trazer benefício para a menopausa. Eu simplesmente achava que eu precisava tomar uma água de qualidade. Porque, já que eu não tinha vontade de tomar água, eu sabia que isso ia me prejudicar de alguma forma. Ia me ressecar por dentro. Eu ia ficar mais velha. Porque, para poder eu ficar com a pele bonita, eu tenho que ter hidratação. E eu não tomava água. Então, como é que eu ia ter uma pele bonita se eu não tomava água? Eu pensava assim, no lado da estética e um pouco do lado físico. Mas, com o passar do tempo que eu passei a fazer o uso, né? Eu dei credibilidade à pessoa que me apresentou o projeto, que foi a Silvana. Comprei o projeto e comecei a tomar de forma correta. E eu gostei tanto da água que eu passei a ter vontade de tomar água, coisa que eu não tinha. E, à medida com que eu fui tomando a água, eu não percebi que estava me fazendo tão bem. Até que, depois de um mês e meio, quase dois meses de uso, eu falei, ué, cadê os meus calores intensos? Cadê a minha insônia? Eu estava dormindo muito bem. Eu já não estava tendo mais aquelas dores nas pernas, peso nas pernas. Estava tendo disposição. Aí, eu fui vendo, ué, eu estou agora me reconhecendo. Agora eu estou me reconhecendo. E eu fiquei surpresa, porque o projeto me fez muito... Me trouxe muitos benefícios, mais até do que eu pensava. Porque eu já tinha recorrido a várias tentativas de melhora. Eu já tinha feito tratamento ortomolecular, tratamento com a ginecologista, tudo para os sintomas de amenopausa. Eu já tinha tomado uma série de suplementos para melhora, aí melhorava um pouco e depois voltava de novo. E, com o projeto Saúde da Tmol, eu estou tomando a água até hoje, graças a Deus. Melhorou minha qualidade de vida em muito e não voltou nenhum dos sintomas. E, Marca, tem quanto tempo você faz o uso desse projeto? Eu comecei a fazer o uso em julho do ano retrasado, quer dizer. Já tem um ano e meio. Um ano e meio. Nesse um ano e meio, a sua qualidade de vida, sono, tudo isso que você comentou, continua também da mesma forma? Melhorou? Está melhor do que antes. Antes da menopausa, mesmo eu não tendo menopausa, eu não estava tão bem como eu estou agora. Então, eu realmente sinto que eu saciei uma necessidade do meu organismo que era muito importante e eu não tinha noção do quanto. Agora eu vejo o quanto, porque trouxe muitas mudanças e para melhor, graças a Deus. Que bom, Marta. Olha, gostaríamos até de aprofundar um pouco mais em cada uma dessas questões que você trouxe, mas não temos tempo. Mas nós temos aqui convidados que não nos conhecem, mas qual o conselho que você poderia... Eles podem realmente ficar até o final da palestra e tomar uma boa decisão como você? O conselho que eu dou é que experimentem. Vocês só vão poder ter certeza do que eu estou falando se vocês experimentarem. Eu acreditei, embora no início não acreditei tanto assim, mas eu resolvi encarar. Por quê? Uma coisa é certa. Se bem no Trolcé, mal não vai fazer. Isso eu tenho certeza, porque a água é de Deus. Ele criou a água, nós seres humanos, com a necessidade de tomar água. E quando é uma água corrigida, tratada, como é a água da Timol, o Silocimol nos proporciona isso e os minerais também, você vai ver que vai ter efeito. Vai ter efeito. Às vezes, vai ter tanto efeito que você nem vai ter noção do quanto. Porque o teu organismo vai estar tendo os benefícios dos minerais, tendo os benefícios de estar sendo hidratado de uma forma correta. Então, experimentem. E ainda bem que você tomou essa boa decisão. Porque a gente sempre tem duas decisões. ou mudo alguma coisa na minha vida ou continuo com os problemas. Parabéns pela sua atitude. Muito obrigado pela confiança também em querer fazer esse projeto. Eu que agradeço de ter conhecido esse projeto, que mudou minha vida. Que bom. Ficamos felizes com esse seu depoimento. Um forte abraço, Marta. Muito obrigado. De nada. Obrigada. Valeu. Então, essa pergunta, eu gosto muito dela. Quem já me acompanha, é normal você ficar, será que é verdade tudo isso? É normal passar na mente da gente. Porque nós já fomos enganados muitas vezes. Muitas coisas são vendidas, oferecidas. A diferença é que nós acompanhamos as pessoas. Pensa na pessoa que te convidou. Foi o que ela pensou. Ela falou, peraí, a Silvana é minha amiga. Ela quer o meu bem. E hoje ela está aqui, a Marta, falando já mais de um ano e meio, ou mais um pouco, usando esse projeto e dando esse testemunho muito legal, muito bacana, mostrando a eficiência. Eu estou vendo algumas pessoas com a mão levantada, a Tamires, tem um ali que está anônimo. Mas se puder pôr seu nome, ajuda. Mas vai ser daqui a pouquinho que eu vou falar com vocês. Vamos agora entender o porquê. O porquê que isso aconteceu. Antes, deixa eu mostrar isso aqui. Você que é homem, você tem que prestar atenção nisso aqui. Olha quantos problemas podem surgir durante este período. Se identifica você, mulher, com algum desses? Ou com todos esses? Teve uma pessoa lá no YouTube, colocou... Eu tenho tudo isso aí que ela falou. Ela se identificou. Olha quantas questões... Será que precisa mesmo perder a qualidade de vida dessa forma? Ou será que eu posso melhorar o meu organismo para que, quando chegar o problema, ou se eu estiver vivendo o problema, eu poder amenizar, controlar e ter mais qualidade de vida? Sim, é possível. E deixa eu te falar uma coisa. Não vai alterar nem sua rotina. Você viu o que a Marta falou? Ela toma água. E se a água estiver adequada e apropriada, ela restabelece a sua saúde. Tudo que a Marta fez, que você talvez esteja aqui faz, investe somente em 30% do corpo. Os outros 70%, a gente acha que a água é para matar sede. Só que você vai entender que ela é muito mais do que isso. Olha só aqui a foto do lado esquerdo, a pessoa tomando água. Está vendo essas bolas maiores aqui? Isso aqui chama cluster. Isso se dá porque a nossa água está parada. A água que você bebe... Imagina um copo, 10 dias ali na pia da sua casa. Você vai tomar essa água? Não, você joga fora e pega uma nova. Só que a água do seu filtro, ela está parada. E ela fica ali parada por dias. E você toma essa água, ela fica limitada a matar sede. Tem vezes que nem isso, né? Mas por quê? É muito importante entender o porquê. A água, quando ela está parada, uma molécula vai sendo atraída a outra. É uma atração natural, porque a água está parada. Para que essa atração não aconteça e não forma essas moléculas grandes, a água tem que estar em movimento. Mas como ela vai estar em movimento? Ela vai estar parada no seu filtro, no garrafão de 20 litros. Qualquer que seja o seu filtro, viu? Pode ser o melhor filtro que você tenha, você investiu nele, ótimo. Vai tirar ali as impurezas da água, mas ele te entrega uma água dura, difícil de ser absorvida. Então, olha, a pessoa do lado esquerdo aqui está tomando água, que era a Marta, que acabou de falar conosco. E não... O organismo não absorvia tanto essa água. Agora, olha só como o organismo da Marta está mais hidratado. É o que está acontecendo com o meu e o que pode acontecer com você. O mesmo hábito que você tem, só que melhorado. Sinal que o seu corpo vai puxar mais essa água e se puxa mais a água, limpeza, desintoxicação e os minerais traz a alimentação para o seu organismo. Só que falar é muito fácil. Então, o que nós fizemos? Nós fomos em um dos principais centros de controle de qualidade para ver se é verdade, se a água tem diferença. Então, nós fomos lá no Instituto Falcon Bauer e está aqui, olha, dureza da água, 9,9. Ou seja, uma água parada, que a maioria das pessoas tomam, ou todas, né? Uma água parada com esses clusters, essas macromoléculas que impedem o seu organismo de absorver a água, né? E olha só, depois de 20 minutos, já começou a melhorar. Depois de uma hora, 1,5. Uma água mais leve, mais fácil de ser absorvida. Então, é o que nós falamos, o mesmo hábito que você tem, que a sua família tem, só que melhorado seis vezes. Ou seja, não vai alterar a rotina de ninguém. Todos nós podemos ter acesso a essa tecnologia que faz com que a água fique seis vezes mais leve. Então, este aqui, que é o nosso, que é este projeto de saúde, tem este produto que libera uma força contínua. A ciência dá o nome, gera um campo forte e monopolar. Isso não é remédio que é soltado na sua água. Não tem contraindicação. Crianças, idosos, todos podem usar. Então, o uso contínuo vai limpando o seu organismo. E este aqui vai durar a vida toda. Olha só que interessante. Por isso que é um projeto de saúde e familiar. Todos podem fazer o uso. Não tem contraindicação nenhuma. O filtro que você tem na sua casa, você vai depositar este produto. Ele vai colocar ele na água filtrada, pronto. Você vai ter uma água seis vezes mais leve. E este outro aqui, está vendo que ele é até furadinho? Ele libera minerais na água. Ele vai liberando minerais. Aí você pensa, ué, mas toda água não tem mineral? Bem, a água, quando ela está em contato com o leito do rio, quando ela está em movimento, ela fica leve e rica em minerais. Mesmo a água mineral que você compra, ela está parada. Ela vai perdendo os minerais. E fica difícil absorver. Por isso que a água ficou limitada a matar sede. Só que ela pode ser muito mais do que isso se ela estiver adequada e apropriada. E foi isso que a Marta investiu. em uma tecnologia que, sem alterar a rotina dela, conseguiu equilibrar ou controlar os sintomas durante a menopausa. Ela continua envelhecendo. Eu, você, todos nós vamos envelhecer, mas com saúde e qualidade de vida. É isso que a gente precisa. E a gente merece isso, tá? Agora, nós vamos entender que este projeto, olha só que interessante, ele já foi estudado por essas instituições, a Unesp, a Universidade do Estado de São Paulo, a Associação Paulista de Tecnologias, o Instituto Falcon Bauer, que eu mostrei para vocês, e até nos Estados Unidos. Todas essas empresas, instituições, eles investigaram como esse projeto pode ajudar as pessoas a ter saúde e qualidade de vida. E, a partir de agora, a gente vai ver como o conhecimento é importante. Olha só que interessante essa questão. Muitas mulheres fazem o uso de anticoncepcionais. medicamentos, né? Então, existe uma variedade de medicamentos, como os antiácidos, antibióticos, medicamentos para pressão alta, bloqueadores de ácido estomacal, omeprazol da vida, que prejudicam muito o nosso estoque de magnésio. E o magnésio, ele é essencial para a vida humana. Não só humana, né? Animais, plantas. Por isso que esse aqui, que libera minerais na água, vai liberar cálcio e magnésio. Só que não altera o gosto da sua água. E nem vai te dar pedra nos rins, porque o cálcio, estando junto com o magnésio, ele limpa quem tem um excesso de cálcio. E quem precisa, nós vamos ver daqui a pouco, para aumentar a massa mineral óssea e sair da artrite, da artrose, essas dores, o magnésio segura o cálcio. Olha só, o magnésio, ele não apenas ajuda a manter o equilíbrio hormonal, mas também é crucial para a desintoxicação do fígado. Quantas pessoas nós já ajudamos a eliminar a gordura do fígado? Quantas pessoas? Várias, fazendo uso de algo que eles sempre fizeram, que é tomar água. Só que agora, uma água extremamente leve vai contribuir para essa limpeza. inclusive os rins nossos, é um filtro, ele precisa ser limpo. E este, dessa forma, deste projeto, consegue também limpar os rins. Muitas pessoas estão indo para a hemodiálise, percebe, né, através de exames, que a função renal melhora. Tá? Então, ele vai limpar, né, a desintoxicação do fígado vai acontecer, e vai também neutralizar o excesso de estrogênio. No fígado, os metabólicos, os metabólitos do estrogênio, eles são convertidos em moléculas, olha a palavrinha, solúveis. E aí, o que vai acontecer? Vai ser retirado rapidamente do seu organismo. Agora, se você tem baixa quantidade de magnésio, tudo fica mais lento e prejudicial. É como se o seu organismo continuasse intoxicado. Uma vez que lá na frente, né, lá no início, você não fez usos de omeprazol, pantaprazol, né, enfim, tudo aquilo que nós comentamos, antibiótico, porque o seu organismo está saudável, vai, neste momento da menopausa, te ajudar bastante, tá? Então, o magnésio também, ele é essencial, importantíssimo, na produção de hormônios sexuais, que equilibram o estrogênio, incluindo a progesterona e a testosterona. Agora, olha que interessante, é durante o sono que você tem, né, a maioria dos hormônios sexuais é produzido. Se a pessoa não dorme bem, vai impactar não só a qualidade de vida, mas como várias funções no seu organismo, entre elas, também, a questão do hormônio sexual. Ó, primeira coisa que vai acontecer no seu organismo, uma vez que você faz o uso desse projeto, é a limpeza. Uma vez que há limpeza no seu organismo, sabe outra coisa que vai acontecer? É o aumento da... é relacionado com a imunidade. A sua imunidade, muitas vezes, a pessoa recorre à vitamina C, vitamina D, né, e é importante. Só que o principal, olha só o conhecimento como é importante. O principal pra você ter qualidade de vida na questão da imunidade, ter a imunidade bem forte, é a produção de um anticorpo, e você só consegue esse anticorpo se você fizer, se o seu organismo estiver bem hidratado. Chama imunoglobulina. imunoglobulina é o principal anticorpo do seu sistema de defesa. Viu como o conhecimento é importante? É bom tomar vitamina C, D? Tudo bem, não tem problema. Mas a imunoglobulina é o principal anticorpo do seu sistema de defesa que só vai ser produzido se o seu sangue estiver limpo, oxigenado e com nutrientes. E a água, extremamente leve, consegue fazer tudo isso. aí você vai ter uma produção da imunoglobulina. Viu que interessante? A soma disso tudo, um organismo limpo, imunidade lá em cima, ele começa a ter os benefícios que você ouviu a Marta dizer. Então, começa a ter os benefícios porque o organismo está limpo, a imunidade está alta, você consegue resolver muitas questões que talvez estejam neste momento perturbando você. E aqui você vai conhecer o motivo disso acontecer. Quando o nosso projeto deixa a água adequada e apropriada, o magnésio, que é o principal mineral, ele começa a ser melhor absorvido pelo seu organismo. E olha só como é importante para os ossos. Por quê? Ele atua na regulação da entrada e saída de cálcio. Lembra que eu falei que a pessoa que tem pedra nos rins, que é o excesso de cálcio, ele não vai ter isso mais, porque o magnésio vai controlar a saída. Nesse caso, precisa ir embora, porque ele tem excesso. Mas talvez você tenha alguma dor, um bico de papagaio, uma bursite, um desgaste no joelho. Então, ele vai controlar, ele vai segurar o cálcio onde precisa. Então, é muito importante ter o magnésio para controlar o metabolismo de cálcio para manutenção da homeostase sanguínea e adequação da formação da matriz óssea. Inclusive, lá nos Estados Unidos ficou comprovado que esse projeto, você vê, até nos Estados Unidos nós temos comprovações científicas que aumenta a densidade mineral óssea, porque o magnésio fixa o cálcio onde precisa. Agora, olha que interessante o bem-estar. lembra que a Marta falou que ela está melhor do que antes da menopausa? Olha só, isso aqui é fundamental para a formação da serotonina, que é o neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar. Por este motivo, o hidróxido de magnésio também ajuda a aliviar ou prevenir o estresse. Ele é conhecido, o magnésio da forma como eu estou te apresentando, como um calmante natural. Vai relaxar a sua musculatura. lembra que ela comentou da cãibra? Ela nunca mais vai ter cãibra, porque a musculatura dela vai estar recebendo o magnésio. Muitas vezes as pessoas têm cãibras e recorre à banana, ao potássio, mas muitas vezes é a falta do magnésio que faz com que a pessoa tenha cãibra de forma constante. Além da serotonina, que é um neurotransmissor que ajuda a gente a relaxar, tem também uma outra muito importante, um outro neurotransmissor que vai te ajudar no sono, que é o GABA, que você vai ter um sono profundo e reparador. Olha só a pressão arterial. É um relaxamento natural vascular, auxilia no controle da pressão arterial e do fluxo sanguíneo. Se você diminui a viscosidade do seu sangue, o seu coração vai bater de forma mais tranquila. Agora, quem tira remédios, principalmente esses controlados, é o médico. Você vai lá, vai fazer o exame, ele tem a paciência, porque normalmente a tendência é te dar mais remédio. Ele vai tirar, vai bagunçar um pouquinho a mente dele. Mas é isso que vai acontecer a partir do momento que ele começa a analisar os exames. Certo? Então, vai contribuir para manter a pressão arterial equilibrada. Isso vai ajudar, sabe o que também? A limpar a sua corrente sanguínea. Por exemplo, muitas pessoas, quase todos nós fazemos uso de açúcares e pode vir acontecer gorduras de tampar uma veia. Você tem ali uma obstrução e isso pode e vai causar um AVC, um problema mais sério. Quando você tem o sangue na viscosidade correta, isso também está sendo limpo, porque a água, uma das funções dela junto com o magnésio é limpar. Então, você vai ter um alívio na questão da pressão. Viu quantas informações? E muitas vezes a gente achava que água era para matar sede. Olha só o acúmulo de gordura. Pessoas que têm diabetes vai ajudar muito a reduzir a resistência à insulina, vai otimizar a ação de enzimas, então vai agir no metabolismo de anglicose e gordura. Vai ajudar, sim, quem tem diabetes. E o nosso assunto é a menopausa. Então, leia aqui com atenção, a carência desse importante mineral, o magnésio, está associado aos sintomas da menopausa. Isto porque a deficiência de magnésio altera a ativação da vitamina D, associada à interação e modulação de hormônios tais como o estrogênio, podendo alterar e levar aos sintomas da menopausa. Então, é fundamental para que você tenha saúde e qualidade de vida, você ter o magnésio. Agora, qual a melhor fonte para você ter o magnésio? Muita gente recorre à internet e compra cloreto de magnésio, magnésio isso, magnésio aquilo. É a busca que a pessoa tem para tentar ter uma qualidade de vida. Só o que eu estou lhe oferecendo é todo copo com água um tratamento de saúde. Não é só ter o magnésio, é limpar, desintoxicar e, para depois, esses minerais fazerem os efeitos que nós queremos. Então, é a junção da limpeza para depois ter os benefícios. Não é assim na sua casa? Primeiro, você não limpa a sua casa? Para ela, talvez você até bagunça a sua casa, mas depois ela fica limpa. Então, precisa dessa limpeza. É necessário. e a água que faz isso. Depois, ele começa a absorver os minerais. O primeiro reflexo que você vai ter, talvez nem vai ser notado, mas é a sua imunidade. Ela começa a aumentar porque você vai ter produção dos anticorpos muito importante, que nós comentamos durante a palestra. E depois, vem esses benefícios que nós comentamos, tanto é que, em menos de dois meses, a Marta já falou ué, cadê? Cadê os problemas? Foram curados? Não, foram controlados. Uma vez que o seu organismo está bem resistente, imunidade, limpo, oxigenado, a corrente sanguínea com nutrientes e oxigênio, o seu organismo, claro, ele vai conseguir controlar esses sintomas. Então, nós vimos aqui que não tem como você pular a menopausa, mas tem como você passar por ela com qualidade de vida. e não é uma ou outra, todas as mulheres podem ter qualidade de vida fazendo uso desse projeto. Ô, Marta, quer acrescentar algo? Ativa teu microfone aí. Você me fez lembrar quando você estava falando sobre a vitamina D, você me fez lembrar que quando eu comecei a sentir os sintomas da menopausa, eu não morava no Brasil, eu morava em um país que não tinha sol. e quando eu vim aqui no Brasil, eu me consultava com a ginecologista e ela passava para mim uns comprimidos de vitamina D de 10 mil, bem forte. Eu tomava e mesmo assim não adiantava. E com a água, eu tive sucesso em um mês e meio. Então, eu não me arrependo. Para mim, a água magnetizada não sai da minha vida. Isso aqui é um pedaço de mim, eu levo para tudo quanto é lugar que eu vou. Eu só tomo dessa água. Uma economia e antes você achava também. É uma economia no bolso enorme. Antes você achava também que a água era só para matar a sede? Sim, achava. E aí, trouxe até a economia, a farmácia também, você não passa tanto lá. É, não preciso comprar mais aqueles suplementos que ela passava e outros. A tentativa eram muitas. muitas tentativas. Chá de arueira, chá de amora, chá de tudo. Agora, não preciso mais nenhum chá. Que legal, Marta. Muito obrigado mais uma vez. Então, pessoal, todos nós podemos ter qualidade de vida. Nós estamos aqui falando da menopausa, mas e você que é homem? Vai esperar ter um problema na próstata para você ter qualidade, para você dar valor à sua vida? não. Faça uso desse projeto de saúde. Olha só que interessante. Durante a palestra, eu não falei hora nenhuma de 0800. Liga aqui, entre aqui nesse site. Não falei nada disso. Vou te explicar como, caso você queira fazer uso desse projeto, você procura a pessoa que te convidou. Sabe por quê? Olha só como é sério. Não é uma coisa assim, olha só, preste atenção. ela vai fazer uma ficha de pesquisa de saúde. Ela vai entender todo o problema que você e sua família está passando. Sabe por quê? Nós vamos te acompanhar por, no mínimo, 60 dias. Então, nós acompanhamos as pessoas. Existe um jeito certo de tomar água. Existe um jeito certo até de fazer o arroz, o feijão, a carne. Então, existe um jeito certo de tomar água. É necessário um acompanhamento. Por isso que nós chamamos projeto de saúde. Não é produto para saúde, é um projeto. Você vai entender como fazer o uso da forma correta, como fazer o uso durante o dia da forma correta. Você será acompanhado por 60 dias porque nós queremos que você tenha saúde. Que você seja a próxima pessoa que a gente possa conversar aqui. Que você recuperou a sua saúde fazendo uso desse projeto. Agora, se faz mais ou menos, o resultado é mais ou menos. Quando o médico receita para você um antibiótico de 8 a 8 horas, você fala, ah, ele não sabe nada, eu vou tomar um por dia. Não. Você até põe o relógio, anota o horário para você fazer igual o médico pediu. Então, existe um jeito certo para fazer. Existe um jeito certo para alcançar os resultados. A pessoa que te convidou, ela vai fazer essa ficha e vai te acompanhar. Certo? Eu vou abrir agora para perguntas. Tem algumas pessoas que já estão com a mão levantada aqui e eu vou esclarecer. Fica aqui porque pode ser que uma dúvida venha te esclarecer algo que você talvez tenha ficado. E qualquer coisa, se você não quiser perguntar aqui, mande um áudio para a pessoa que te convidou. Combinado? Mande um áudio para ela e ela vai responder a sua dúvida. agora é o seguinte, vamos deixar combinados aqui. Nós vamos esclarecer as dúvidas de pessoas que ainda não estão com o produto, que não começaram o projeto. Pessoas que estão aqui pela primeira vez, que não tomaram a decisão. Porque se você já tem o projeto, você sabe quem que você deve procurar, a pessoa que te convidou. Ela que vai esclarecer as suas dúvidas. Vamos dar a oportunidade para as pessoas que estão aqui pela primeira vez. combinados? Beleza? Então, estamos conversando. Tá certo? Vamos falar com a Graça. Ativa seu microfone. Tudo bem com a senhora? Pronto, ativou. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Seja bem-vindo à nossa palestra. Boa noite. Já é a terceira vez que eu estou assistindo à palestra. Eu estive na casa da Geralda Miranda e fui pedir um copo de água a ela. Então, ela me mostrou o benefício dessa água. E já faz... Como eu já te falei, já é a terceira vez que eu assisto, já é a segunda que eu participo com você. Mas, igual aí a Marta falou, eu tenho essa cãibra. a cãibra de nó. Às vezes, sinto cãibra no braço quando eu estou dormindo muito tempo do lado, de um lado só, mudo para o outro, aí o outro dá cãibra também. Mas, o meu problema é que agora, no momento, eu não posso adquirir esse projeto da água, porque eu estou um pouco impossibilitada de comprar. mas a Geralda Miranda que me ofereceu a água, ela ficou de me oferecer a água sempre. Eu ia até buscar hoje. É, mas eu vou dar uma... Sempre é muito tempo, não é, Graça? Imagina ela ficar te dando a água sempre. É, mas eu acho que outra pessoa que está fazendo o uso da água por intermédio da Geralda Miranda, ela falou que está tendo muito benefício da água. Todas as pessoas, Graça, que fazem uso desse projeto têm benefícios. Talvez um momento que a senhora esteja passando não consiga, mas eu acho que a Graça não é milionária, né? A Graça não, a sua amiga lá não é milionária, ela conseguiu adquirir, é um projeto acessível para todos nós, aqui não tem ninguém milionário. Agora, existem momentos na vida que talvez não possibilite, mas faça um esforço, porque é investir na sua saúde, talvez se a gente abrima um final de semana de uma pizza com um refrigerante, já dê para adquirir o projeto, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela presença da senhora, viu? Vai dar tudo certo para a senhora adquirir. Um forte abraço aí para a senhora, muito obrigado, tá? Até mais, tchau, tchau. Deixa eu... tem um aqui, ó, que tá escrito anônimo. Qual é o nome aí do senhor? Ativa o microfone aí, por favor. Eu tô vendo o senhor com a mão levantada, mas o senhor não colocou o nome. Ativa aí o microfone, tem que ativar o microfone, por favor, para me ouvir o senhor. Consegue ativar o microfone? Opa, vou mudar de intérprete agora. Oi, tchau, Cristiane. Ativa o microfone, Lucy, tudo bem? Seja bem-vinda. O senhor tem que ativar o microfone, senão eu não consigo ouvir o senhor. Aí pronto, agora sim. Boa noite, boa noite, é porque ele não sabe nada. É porque eu não sei, eu comprei o celular agora e eu não sei mexer com ele, não. Mas agora eu estou ouvindo o senhor, em que possa ajudar. Graças a Deus, muito obrigado. É porque eu estive conversando com um representante aqui, o amigo meu, ele tem já o uso dessa água e eu estou sofrendo muito com a coluna, já fui operado de próstata e já fui, já fiz raiderapia e já fiz quimioterapia, mas até que esse problema aí eu não estou sentindo mais, dele, eu estou sentindo, como é que é o nome do senhor? É Rômulo. Rômulo, eu posso chamar o senhor, não é? Não tem problema não. Eu já sou um cidadão de 71, mas eu sempre fui criado respeitando as pessoas direitinho. Aí eu estou, Rômulo, com essa dor de coluna, rapaz, que dói até as batatas de minha perna, é problema. Aí ele veio com a água aqui, me amostrou, ele não me deu, eu não pedi, e nem também, não quero não, eu quero fazer assim. fui lá, eu conversei com ele, perguntei a ele como era o jeito de eu conversar com você, para a gente, para mim, fazer um projeto para mim. Eu acredito em Deus, eu acredito, e acredito na água, só que eu não vou mentir para o senhor, porque eu mentiro e tenho as pernas curtas. Já faz tempo que ele me convida, mas eu sempre dizia, meu Deus, mas será que isso dá certo? Ele é até casado com uma sobrinha minha. Aí ele foi e disse, Antônio Neto, a história é certa, rapaz. O homem vai fazer uma live hoje, oito horas. Tu quer assistir? Eu digo, eu quero. Vou botar a gente no celular, mas eu não sei. Ele diz, não, mas sua esposa coloca, que foi ela que colocou o Netan. Então, como eu peguei bem o que o senhor falou, que a gente tem que falar, pegar direito com as pessoas que informam a gente, eu estou conversando com você e quero saber quanto é que eu pago para entrar nesse, como é o programa. É, senhor Antônio, primeiro, muito obrigado pelo esforço, que o senhor fez para estar aqui conectado conosco. Fico muito feliz, viu, senhor Antônio? Outra coisa, essa questão da coluna do senhor, muito se deve, o senhor já fez até radioterapia, quimioterapia, então, a acidez do organismo do senhor está prejudicando, porque quando nós temos um ambiente ácido, a tendência do nosso organismo, só para eu explicar, senhor Antônio, só um minutinho, aí a tendência do nosso organismo é perder a massa mineral óssea, e aí vem essas dores que o senhor está sentindo, o que esse projeto vai fazer? Ele vai equilibrar essa acidez, ela vai diminuir, vai ficar levemente alcalino, isso é um benefício muito grande para o corpo, porque não vai perder massa mineral mais, porém, o magnésio vai segurar o cálcio na coluna onde o senhor está precisando para dar um alívio nas dores que o senhor está sentindo. Agora, a questão que o senhor perguntou do preço, então, primeiro, tem que fazer essa ficha de pesquisa de saúde para ele ver a rotina, como que o senhor usa, as pessoas que moram na casa, tudo isso, para ele passar para o senhor o projeto da forma correta, então, o certo é procurar a pessoa que está convidando o senhor, tá bom? No caso aí, a pessoa que até é membro da sua família, né? Tá bom, porque eu tenho pressão alta, entendeu? Eu tenho muitas coisas, eu tomo remédio para ansiedade, ele ouviou, ele viu aqui tudo, aí o nome dele é Juscelino, nós somos aqui de São Francisco do Piauí. Então, se o senhor tivesse aceitado desde a primeira vez que ele falou, com certeza o senhor estaria bem melhor de saúde, mas nada está perdido, há tempo para tudo e chegou o momento agora do senhor investir na saúde, tá bom, senhor Antônio? Um forte abraço para o senhor, viu? Fica com Deus, que Deus te abençoe. Amém, abençoe todos nós, muito obrigado mesmo, senhor Antônio, por ter conectado. Vamos aqui falar com a Dersi, ativa teu microfone. Boa noite, tudo bem? Eu estou bem, e você, tudo jóia? Tudo bem, já participei uma vez, faz tempo que eu assisti uma live com você, mas assim, já estou a caminho do projeto. Que bom! Ah, a primeira vez que o Wesley que me convidou é o Wesley e a Elisabeth. E agora é Marcos Paulo com a Bau, né? Então, eu estou só falando aqui que eu assisti justamente porque estou passando por essa fase da menopausa, que estou realmente na situação crítica, além dos outros N problemas, tá? Então, agora já estou meio caminho andado, já estou já para usar agora a água. Que bom! Eu estou usando a decisão. Sabe a decisão. Muito obrigado por ter conectado, por me dar essa boa notícia. Já era para ter começado. e começa a utilizar certinho da forma como estão te orientando. Começa a investir na sua saúde, né? Ainda é muito jovem para ter problemas, então é possível ter mais saúde. Boa decisão, viu? Um abraço. Você está sendo muito bondoso comigo. Outro para você. Boa noite. Valeu, boa noite. Que bom! Fico feliz que tenha tomado essa decisão, né? Porque a gente sempre tem duas decisões, né? Ou continua ou fica livre. E é uma proposta tão fácil que é só tomar água. Não vai alterar a rotina. Então, eu fico muito contente. É, Franci, tá certo? Boa noite. Ativa teu microfone aí, por favor. Ativa. Isso. Olá, boa noite, Rob. Obrigada, obrigada. Então, na verdade, eu fui convidada por uma colega, né? É a Luciane, né? Ela é do grupo de fibromialgia, na qual nós sempre acompanhamos com o doutor Dalton. E hoje ela fez essa proposta, né? Para mim, esse desafio aí, né? Eu achei muito interessante. Eu sou uma consumidora número um de água, tá? Eu bebo de três a quatro litros de água por dia, né? Eu sei da importância da água, sei da limpeza, das proteínas, tudo que ela oferece. Mas, para mim, é uma grande novidade isso aí, de ter uma qualidade de água diferenciada, né? Eu sou uma consumidora. Eu ando com a minha garrafinha para onde eu vou e levo água. Mas agora me chamou muita atenção, né? Me chamou muita atenção sobre esse... Sobre essa questão aí de... Pode falar. Mas isso que você está falando foi o que me chamou atenção também, porque eu sempre gostei de água. Ó, você tem uma noção, né? Porque eu sou mineiro, não. Quando eu vou na praia, por exemplo, ou num clube, eu fico horas e horas dentro da... Eu sempre... Minha mãe falou, desde pequena eu sou assim, eu tenho uma identificação com água. Então, eu sempre tomei muita água. Mas eu achava que era para matar sede, né? Não imaginava na água como um investimento na minha saúde. Claro que... É lógico, eu fui crescendo, amadurecendo, e eu percebi que a água pode fazer mais. Porém, eu pensava não ter pedra nos rins, né? Eram essas coisas assim. Eu vou tomar muita água mas não ter pedra nos rins. Mas quando eu descobri a tecnologia, eu falei, meu Deus, eu estou tomando água morta. agora eu vou tomar uma água extremamente leve, uma água viva. Eu sei que a água não morre, mas foi mais ou menos isso que passou na minha mente, né? E que bom que você está aqui. O Dalton é um grande apoiador nosso também, viu? Bom, que bom que você sabia. Então, eu vou fazer, eu vou pegar esse projeto aí, eu vou entrar no projeto, né? Porque, na verdade, eu sofro com muitas coisas, né? Infelizmente. A fibromialgia é uma das coisas que tem, assim, me afetado muito nos últimos dias, né? Eu já carrego ela, já tem um ano e pouco que eu descobri, né? E ela realmente me atrapalha muito, né? A minha vida social, tudo, tudo, tudo. É muito difícil pra mim. É muito bom, né, França? Eu fiz uma palestra recente sobre a fibromialgia e é mais ou menos assim, igual ao menopal. Não tem como a pessoa ter bom humor se está sentindo dor o tempo todo, né? Fica comprometida a rotina. Então, eu me compadeço muito aqui com você, espero que você realmente faça fazer uso do projeto, faça do jeito correto, né? Você já toma água, isso já é muito bom e depois vem contar pra nós. Com certeza. Vou voltar em breve. Um abraço, boa noite. Um abraço, viu? Obrigado pela presença. Vamos agora falar com Ademário. Pelo menos está escrito Ademário. Vou mandar uma mensagenzinha aí pra... Aí pronto. Estou te ouvindo. Então, é a esposa dele. Qual o nome da senhora? É Terezinha. Terezinha. Eu quero tirar uma dúvida. É que uma cliente de Ademário vai viajar pra outro país. Só que ela quer levar o mínimo. E aí... Então, dona Terezinha... Ela perguntou se poderia levar. Pode, pode levar. Não tem problema nenhum, não. E no aeroporto? Eles não param, não jogam o aparelho fora, não? Não, não joga, não. Pode ficar tranquilo. Agora, não pode levar é dentro da água, né? Mas deixar ele dentro de uma garrafa não tem problema, não. A garrafa tem que estar vazia pra fazer esse... Aí chega lá no avião e você coloca a água na garrafinha. É assim que eu faço. Tá bom? Certo. Obrigada, ouviu? Nada. Eu que agradeço. Um abração aí ao esposo. Vamos falar com a Cida. Simone, Elayne. Nós vamos ainda chegar a vocês aí, viu? A Maria da Glória. Tudo bem? Tudo bem e você, Romo? Tudo bem. Obrigado pela presença. Em que possa ajudá-la, Cida? É, porque eu ouvi você falando assim, ó. Eu ouvi você falando o seguinte. Que a água também tem... A gente tem que saber tomar, né? Tem uma quantidade, né? Aí eu gostaria de saber, tipo assim, porque eu vou adquirir. Inclusive, já adquiri o produto. Ou seja, a água, né? Mas... Tem um tanto certo que eu posso tomar? Quantos litros dessa água eu posso tomar por dia? É... É uma ótima pergunta, Cida. Não tem contraindicação nenhuma, viu? Pra começo de conversa. Então, todos na casa podem usar. Aqui em casa, a gente usa água da torneira só pra lavar a louça. Toda a água utilizada a gente faz com essa. Tudo que você imaginar que vai água a gente só faz com essa água. Agora, a quantidade, Cida, é a pessoa que te convidou, a pessoa que te ofereceu o projeto, ela vai analisar uma série de fatores pra te passar a receita correta. Eu não vou aqui falar algo porque eu não conheço a sua rotina, mas a pessoa que te convidou ela vai te dar a receita correta. Assim que o produto chegar, você tira uma foto onde o produto vai ficar na sua casa e aí você manda a foto pra ela e ela vai começar a ter um diálogo com você pra achar a forma correta. Tá bom, Cida? A quantidade e assim por diante. Tá bom. Beleza. Muito obrigado, viu? Pela pergunta. Parabéns pela decisão, hein? Daqui a pouco já tá aí tomando uma água viva. Opa, peraí. Você é pão de queijo? Não, peraí. Meu Deus do céu. Não mostra pão de queijo pra mineiro, não. Ei, Lucie, você também ficou querer, Lucie. Ficou, não é, Lucie? Ô, Simone, ativa teu microfone, por favor. Oi, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Então, obrigada. É a primeira vez que eu assisti, né, a palestra, saí sua palestra e me chamou muita atenção com relação à osteoporose. Eu até fiz o comentário porque eu tô tentando no Zoom. Tava no YouTube, na televisão. E aí eu não tava conseguindo colocar a pergunta aqui. Eu fui pro YouTube, né? Aí eu tava colocando umas coisas lá. O que que acontece? Eu tenho uma osteoporose muito séria. Muito, muito séria mesmo. Eu tomo a clasta já há três anos. E hoje eu descobri que eu... Quer dizer, na verdade, assim, eu já descobri já tem um tempinho, mas hoje um outro médico falou pra mim que eu preciso parar urgentemente. Eu posso ter osteonecrose porque eu preciso arrancar um dente. Então, eu tenho fibromialgia, eu tenho hipotiroidismo. E eu queria saber, assim, não é que eu esteja duvidando, mas eu faço tanto tratamento, tudo que me indicam eu busco. Eu tô tomando agora óleos essenciais. Eu tô fazendo um tratamento com óleos essenciais pra poder tentar tirar um pouco dos remédios de farmácia, né? Já teve época de eu tomar 17 remédios diferentes, fora as quantidades de vezes ao dia que eu tomava. E eu consegui reduzir muito isso com os óleos essenciais. Mas esse negócio da água aí me chamou a atenção. Então, Simone, deixa eu te explicar. Tudo que você fez até hoje, até essa terapia que você tá... Qualquer... Você pode somar tudo. Tudo que você fez até hoje, você cuidou só de 30% do seu corpo. Ajudou? Ajudou. Contribuiu, sim. Só que a maior parte do seu corpo, que são, em média, né? A maior parte do nosso corpo é água. E aí você tá tomando uma água que não tá limpando, não tá desintoxicando, não tem minerais. Por que que é mais eficiente? Por tudo isso. Primeiro vai cuidar da maior parte do seu corpo. Depois vai limpar, desintoxicar. E algo que você faz de forma pontual durante o dia, você vai fazer toda hora, porque todo copo com água vai ser um tratamento de saúde. Por isso que os efeitos são mais profundos, mais visíveis, né? Muita gente acaba até, talvez deixando, né? Algumas outras substâncias, vamos dizer assim, né? Alguns outros tratamentos que fazem diante da eficiência desse que eu estou lhe apresentando. Porque se você faz uso desse projeto, você vai ter o magnésio em abundância. Todo copo com água vai ter magnésio e pra você é essencial. A fibromialgia, ela não tem cura, mas ela tem controle. E quando você cuida dela do outro dia, o dia todo, a tendência é você ter efeitos muito mais positivos do que algo que você faz algumas vezes no dia. Tá, Simone? Eu também já estive do lado daí. Eu não duvidei. A pessoa que me convidou, eu conheci ela há muito tempo. Conheci e conheço até hoje. Então, quando a pessoa falou comigo, em cinco minutos, eu falei, opa, peraí, é só tomar água? Então, me dá aí que eu quero. Passaram 16 anos. Se você colocar eu na frente dos meus primos, do lado dos meus primos, você vai ver quem está melhor. Não é que eu estou mais bonito, não é isso, mas eu estou melhor. Entendeu? Porque eu estou investindo na maior parte do meu corpo. E eu tenho 16 anos que eu não pego gripe. Que todo mundo pega uma, duas vezes no ano. Tem gente que não pega, mas a maioria pega. Então, vírus, bactérias, tumores, tumores não proliferem em ambiente limpo. Não estou dizendo cura de nada, mas é proliferação, crescimento, metabolismo de coisa ruim num organismo limpo não vai ter. Foi essa decisão que eu tomei há 16 anos. A minha mãe, para você ter uma noção, ela fez 73 anos. Ela não toma remédio para pressão, para diabetes, dorme bem, intestino funciona bem. Agora, ela virou uma criancinha? Não, continua. Até esses dias a partir a gente brigou para ela voltar para hidroginástica. Mas ela está envelhecendo com qualidade de vida. Faz as atividades dela, tanto a parte cerebral como a motora está funcionando bem. E é só tomar água. Então, o que falta realmente para você ter aquele resultado que você está procurando é somar o que você já faz aos outros 70% do seu corpo. Eu acredito que você vai se surpreender. Tá bom. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu, Simone? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Todos vocês que conectaram, eu sei que a rotina não foi fácil. Hoje é segunda, né? E mesmo assim, você tirou um tempinho para me ouvir. Então, muito obrigado, viu? Talvez você não está fazendo perguntas, mas está aqui conectado. Muito obrigado. Eu sei. A minha segunda também, ela é meia grande, né? Comecei sete horas da manhã hoje, a primeira palestra. Mas é muito bom poder ajudar as pessoas. Elaine, tudo bem, Elaine? Aí eu vou atender Elaine, a Renata, a Maria das Graças também, né? Espera aí, Maria das Graças, vou falar com você. Tudo bem, Elaine? Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Romulo. Boa noite. Boa noite. A Maria, a Maria mesmo me convidou para assistir essa live, essa reunião, e eu estou achando muito interessante, né, o assunto, porque, inclusive, é uma questão que, ultimamente, tem chamado muita atenção, porque aqui na área onde eu moro, na região onde eu moro, foi uma das regiões que está sofrendo com a barragem de Brumadinho aqui, então, a água daqui, a qualidade dela está péssima. Então, para mim, é uma questão assim, que se acertou a ferida em cheio, né? Porque... Eu só quero fazer uma observação, Elaine. Esses dois, esse projeto de saúde, que tem esses dois produtos aqui, eles não filtram a água. Então, para você tirar substâncias da água, você vai ter que ter um bom filtro. E uma dica que eu sempre dou, Elaine, quando você tem um filtro de barro, que a água, ela desce por gravidade, a vela, se for uma vela com prata coloidal, carvão ativado, ela retém mais a endureza, porque ela é por gravidade, ela vai descendo devagarzinho. Então, a vela faz um trabalho melhor. Ah, mas você está falando que o filtro de barro é o melhor filtro? Não. Tem filtros melhores. Porém, essa questão da gravidade, ela é importante. Já que aqueles filtros de geladeira, que você liga na tomada, a água já vem direto, a pessoa tem que colocar um redutor de vazão ou pressão, para que essa água passe de forma bem suave pelo elemento filtrante, para ter uma boa água também. Tá bom? Então, tem o filtro de barro com prata coloidal, carvão ativado, e se tiver qualquer outro filtro, que seja esses de geladeira, você colocar lá um redutor de vazão ou pressão. Agora, estou com a consciência mais tranquila, pode continuar. Só uma dúvida. Essa é prata coloidal que você está me falando. Isso aí é um diferencial da vela? É, você pode comprar uma vela, eu sou mineiro também, então lá é comum a gente ter filtro de barro, só que o filtro de barro, ele vem com uma vela muito simples, inventaram uma vela, já tem um tempo, uma vela um pouco melhor, prata coloidal e carvão ativado. ativar a soma. Mas hoje você acha essa vela fácil e ela é assim, tipo, uma custa 10, a outra custa 20. Então, vale a pena. Verdade. Então, a minha dúvida é a seguinte, porque, devido a alguns problemas também que a gente tem passado aqui, a família inteira, eu, minhas duas filhas, que são adolescentes, estão com 13 anos, e o meu marido, a gente tem passado uns tempos meio de tensão, então tem muita ansiedade, pressão alta, tem dia que me dá crise mesmo de ansiedade, fora isso, eu tenho um problema no meu braço direito, problema de muito movimento, movimento repetitivo, né? Então, eu tenho um problema no meu ombro direito, que já está atingindo a minha mão também, já está... Tem dia que eu sinto muito inflamado, é como se estivesse tudo inflamado. Então, eu sempre tenho que estar tomando esses anti-inflamatórios, fora isso, ainda tem esses medicamentos que a gente toma para controlar a pressão, ainda tem uma anemia que me persegue há anos, eu não consigo controlar, isso me atrapalha até na minha vida ginecológica, então, assim, eu vou ter benefício nessa área também? Você vai ter benefício, a gente não fala cura, mas benefícios, em qualquer que seja a área do organismo, você vai ter, porque todo o esforço que você fez até o momento, é aquilo que eu falei anteriormente, está limitado a só 30% do corpo, o magnésio, Elane, ele tem mais de 400 funções no nosso organismo, agora imagina, todo copo com água você ter essa limpeza, inclusive é a água que leva energia para o nosso organismo, essa informação não chega para a gente, mas não é a água que a gente toma, que ela está morta, vamos dizer assim, essa água extremamente LED com magnésio que vai ajudar na produção da ATP, e toda vez que eu ver essa produção, eu tenho energia, então esse acúmulo, essa produção constante de ATP, faz eu ter disposição, e o sangue, como o seu sangue vai aumentar o teor de oxigênio, é mais oxigênio chegando aqui, são vários relatos de pessoas que não tiveram crises de ansiedade, ou se tiveram foram pequenas, pessoas que saíram da depressão, o sangue mais oxigenado é vida, isso vai acontecer com você, é um projeto para o seu marido, para a família toda, você precisa, você ainda é jovem com esse tanto de problema, imagina, embora lá para os 70 anos, 80, aí pode ter um andorzinho ou outra, não tem problema não, mas nós estamos muito jovens para ter problema agora, tá bom? Agora, começa a cuidar logo, né? Inveça na sua saúde, cuida dela, um produto vai durar a vida inteira, o outro você vai trocar a cada 3, 4 anos, no máximo 5, então vale a pena o investimento, acredite, viu? Chegou a sua vez agora de levar a saúde para a sua família, combinado? Combinado. um forte abraço para você, muito obrigado, viu, pela presença. Maria da Glória, ativa teu microfone, por favor. Zaneide, eu estou vendo aí, mas você acabou de levantar a mão, vai demorar chegar aí, querido, eu estou vendo tua mão, eu não preciso levantar a mão, não sei se você vai cansar, combinado? Zaneide, né? Aguenta a mão aí, Zaneide. Maria da Glória, ativa aí teu microfone. Ô, Zaneide, levanta sua mãozinha virtual, querido. Maria da Glória? Vamos passar aqui para a Renata, ativa teu microfone, Renata. Renata? Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda, viu? Obrigada, é minha primeira live também, há um tempo atrás uma amiga falou da água, mas eu não tinha entrado ainda, aí eu estou num grupo lá e o pessoal postou e eu acabei entrando. E como a Simone, eu tenho bastante problema de saúde também. A minha pergunta é relacionada com doenças genéticas. Que benefícios essa água pode trazer a doenças genéticas? Eu tenho anemia desde que me lembro lá dos meus oito anos, eu entrei na menopausa com 35 e desenvolvi vários problemas de saúde. Então, a minha ideia é saber até que ponto eu poderia ter um benefício relacionado com doenças genéticas. Tenho filhas que já têm doenças genéticas também, doenças autoimunes. a gente acha que é assim, é da família genética, isso vai passando e a gente acredita mesmo, sabe? A gente tem certeza que porque o meu pai, minha mãe teve, eu tenho que ter mesmo. é assim mesmo. Então, Renata, não é o fato de você ter histórico na família de problemas que você precisa ter problemas. Nós temos um depoimento que eu particularmente gosto muito, ele chama Sidney, um empresário, que o médico disse assim para ele, é normal você ter pressão alta, 34, 37 anos, porque seus pais têm genético. Ele conheceu esse projeto já tem uns sete, oito anos, ele não faz nenhum uso de remédio, muito menos para a pressão. Então, não é fato que outras pessoas têm que você está fadada a ter também. Igual suas filhas, você pode quebrar esse ciclo. Não estou dizendo cura, mas você ter um controle. Nós temos depoimento de pessoas com anemia, pessoas com fibromialgia, outras doenças. Por exemplo, você conhece aquele problema esclerose lateral amiotrófica? Ela é degenerativa. A pessoa não vai melhorar, só que ela torna o problema mais lento. A pessoa, ela tem um pouco mais de qualidade de vida. uns 15 dias atrás, eu conheci uma pessoa em Belo Horizonte que o parente dela tem esse problema e estava engasgando constantemente ao fazer a refeição. Tinha 30 dias que ele estava usando o projeto e já estava alimentando melhor, sem engasgar. Mas ele saiu da cadeia de roda? Não, mas ele está tendo movimento. Ele melhorou a articulação, a mastigação, esse... Então, é isso que eu estou propondo para você. Você ter mais saúde, qualidade de vida e tira isso da mente, porque alguém que já na sua família já teve, que é um histórico que tem que se passar para outras pessoas. Não é assim não, viu, Renata? É que a minha mãe, ela desenvolveu hepatite autoimune, meu avô já tinha algo autoimune e a minha mãe faleceu com câncer de linfoma de grandes células B. Eu tenho síndrome de Jogren, mais a fibromialgia e mais osteoporose, mais outras coisas que vieram por causa da menopausa precoce. E a minha filha já desenvolveu a doença celíaca, então foi assim uma coisa muito em seguida uma da outra, sabe? Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você faz muito uso de água? Sim, muita água. Por causa da síndrome eu bebo mais água que o normal. Tá, então beleza, esse ponto nós já resolvemos. Deixa eu te falar, você tá falando aí de problema relacionado ao câncer, né? Sim. Você, sua mãe teve um problema assim, você acompanhou ela ao médico, né? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, o médico falou pra ela cortar o refrigerante? Não. O médico falou pra ela diminuir o café? Não. Também não. Não, né? E o que eu vou te falar agora eu posso afirmar que o médico não disse. Em 1931 se descobriu qual a origem do câncer. Não é cura, a origem. Qualquer ambiente ácido prolifera problemas de saúde. inclusive o cara ganhou o prêmio Nobel em 1931. Naquela época e depois também não tinha nem muito histórico de câncer, mas já era um problema que a ciência estava identificando. Então, ele descobriu e ganhou o prêmio Nobel. Agora, essa informação não chega até a gente. Então, você tá descobrindo hoje que pra você evitar o câncer, você tem que ter um ambiente limpo. a sua mãe, minha tia, que eu já perdi também há muitos anos atrás, não tinha essa informação também, eu não conhecia, a informação já tem muitos anos. Quando você tem um ambiente limpo, até pessoas que têm câncer, com a ajuda da medicina, a tendência é ter um controle melhor, talvez até nem tenha metástase. Não tô dizendo cura, na hora nenhuma eu tô dizendo isso, mas essa informação ela é primordial e a gente não tem essa informação. Então, aqui você tá descobrindo, você pode ir lá no Google, se você quiser e pesquisar. Prêmio Nobel de Medicina de 1931 relacionado ao câncer e tal, ele vai puxar pra você. E essa informação ela tinha que ser divulgada, e não é. E hoje, nós temos hospital pra tratar pessoas com câncer. Então, Renata, o que eu gosto desse projeto, o que eu me empenho em fazer, é dar conhecimento pras pessoas tomarem uma boa decisão. Então, chegou o momento, você tá tendo conhecimento, você ouviu a Marta falando, eu acho que você tava aqui, e outras pessoas, você vai lá no YouTube, tem pessoas dizendo que acabou o calorão, acabou tudo isso. Então, chegou o momento, você investir na saúde, não na doença mais. Tá bom? Com certeza. Eu abandonei o tratamento de hospital no início da pandemia. Então, eu tô procurando tratamentos alternativos desde 2020. e agora você encontrou um que investe na maior parte do seu corpo, que é água. 80% do nosso cérebro é água. Então, quando você toma água, os neurônios se comunicam melhor, essa oxigenação chega aqui, eu tenho descanso, eu durmo melhor, porque os neurotransmissores vão receber o magnésio, eu tenho a produção da ATP que me ajuda a ter energia, eu tenho o meu intestino funcionando bem, o intestino, ele precisa de um litro de água pra funcionar bem, e ele funcionando bem, todo o organismo agradece. E o magnésio ajuda nos movimentos peristálticos do intestino. Olha quanta informação que você não tem, a não ser remédio, 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 que são importantes. Quando eu sinto algo, eu vou ao médico, só que eu tenho conhecimento, eu busquei, eu estudei pra não achar que é só aquilo, né? Que é só o meprasol que ajuda. Tá certo, muito obrigada. Eu que agradeço, Renata, espero ter ajudado, o bate-papo foi legal, que bom, viu? Vamos agora falar com a Rosângela. Eu vou falar com a Rosângela, a Ivani, a Vera Lúcia, e tem uma pessoa aqui, só um minutinho, viu, Rosângela, deixa eu achar uma pessoa aqui, ela chama Zenilda, eu acho que foi ela que levantou a mão, né? Não, Zaneide, Zaneide. Levanta a mão aí, Rinaldo, não vai dar pra atender hoje, viu? Oi, Rosângela. Opa, fechei seu microfone. Desculpa, perdão. Sejam bem-vindos. Obrigada, sem problema. você e a Rosângela. Rosângela. Paulo. Paulo. Meu esposo. Boa noite, Rômulo. Aliás, Rômulo, seu dia começou cedo, junto comigo. Que bom. E nós estamos aqui só pra dar um depoimento, que nós começamos essa semana passada, entramos no grupo, aceitamos fazer parte dessa família, e uma coisa que chamou a nossa atenção é que a pessoa que nos convidou, 45 dias antes, ela começou a fazer uso. Nós já a conhecíamos, ela era depressiva, a gente via que ela vinha meio cansada e tal, e fomos percebendo que ela foi melhorando, o ânimo dela melhorou, ela chega a dar alegria pra gente, sabe? Então, ela veio, convidou-nos pra fazer parte desse grupo, nós aceitamos, e hoje de manhã, não sei se você vai se lembrar, o Damasceno falou uma frase que eu achei muito interessante, pare de investir na sua doença, invista na sua saúde. Verdade. É uma coisa que chama muita atenção da gente, isso daí. e convidamos pessoas pra participar hoje, eles estão participando, e uma coisa assim, que nós temos que agradecer muito a Deus, que tanto eu quanto a Rosângela, nós não temos doença, assim, grave, né? Todo mundo tem uma doencinha, uma dor aqui, outra ali, mas uma doença grave nós não temos. Voltando um pouquinho do que a Vera Lúcia tinha falado de genética, por exemplo, o meu pai, aos 50 anos, ele estava diabético, e aos 56 anos veio morrer. hoje eu estou com 56 anos, diabetes normal, pressão normal e tal. E o que nós estamos procurando hoje, eu e a Rosângela? Qualidade de vida. Eu acho que a água vai trazer essa qualidade que todos nós, não é só eu e ela, todos nós temos direito a ter. isso mesmo. Quer falar alguma coisa? Todos nós, Paulo, sem exceção. Muito obrigado pela presença, viu, Paulo? O Rosângela também, muito obrigado. Continue fazendo o uso correto. Um abraço ao Damasceno, que sempre está nos apoiando. Boa noite para vocês, até uma próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite. Manda ver. Que bom que vocês entenderam, né? Investir na saúde é muito melhor. É melhor, é mais barato, menos doloroso. e muitas vezes até mais eficiente, viu? Que legal. Ivani, chegou, Ivani. Teve paciência, não ficou, não está brava não, né? Seja bem-vinda, viu? Ativa teu microfone. Aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Bom, ótimo também. Seja bem-vinda, e que possa ajudar, Ivani. Então, a menina lá do grupo, esqueci o nome dela, me convidou, mandou um convite para mim, é a primeira vez, né? Eu nem conhecia, não sabia nada a respeito dessa água. Aliás, há um tempo atrás, um homem passou aqui vendendo, um tal, uma água imantada. Até eu pensei que fosse a mesma coisa. Não é, né? Que coloca água na caixa d'água, tudo aí, a gente não comprou. e daí, quando ela, eu vi o vídeo, né? Ela, eu identifiquei muito com ela, porque eu tenho esofagite de refluxo. E, segundo o médico, é porque eu faço uso de medicamentos há muitos anos, que eu tive depressão profunda, quando meu filho faleceu, já está com 20, quase 30 anos, e eu aí, e cada dia a gente pensa, né? Que a gente vai melhorar, a gente vai melhorar, a gente acostuma com o problema, mas a gente nunca esquece, a dor nunca passa, né? Quando perde um filho, perde a mãe também. Então, e eu faço uso desses remédios para o estômago todos os dias, eu tomo exomeprasão. Se eu não tomar, se eu não tomar, eu não sinto nada no momento, mas quando é a tarde, aí começa a vir, a ver. Ivani, Ivani, foi. É, olha, é a pior coisa, você pode fazer, é o que você está fazendo. Estou sendo sincera com você, viu? Se você quiser ter mais saúde, qualidade de vida, viver mais tempo sem demência, viver bem, para com esses remédios. Principalmente, esse terminado com o Zol, aí, o Meprazol, o Pantaprazol. É, o melhor é o Meprazol. Ache, ache. Ó, se fosse qualquer outro, já estava suspenso, mas eles não conseguem suspender isso aí. Então, é o seguinte, procure investir em algo diferente, você vem, ó, quando você começou lá atrás, você começou tomando quatro remédios ou um só? Não, quando eu comecei, eu comecei com o Meprazol. E agora, você toma quantos remédios por dia? Por dia, eu tomo, é, para a ansiedade, né? porque eu também, eu sou de Brumadinho. Então, você começou com um remédio, hoje você já está tomando para a ansiedade, toma mais outro? Toma para a ansiedade, tomou para a pressão, é dois para a pressão. Dois para a pressão. É, e um para dormir. Um para dormir. Ó, olha só quem ficou feliz. O pessoal lá estava te vendendo um, agora já está te vendendo cinco. Olha como eles ficam felizes, né? E é um remédio contínuo. Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui, velho. Quem tira remédio é médico. Pressão, essas coisas, diabetes, né? Agora, se você não está sentindo dor, você não precisa tomar o remédio. O que que essa água vai te ajudar? Ajuda primeiro essa questão do seu estômago, aí dentro de uns 15, 20 dias, talvez já dê para você suspender esse omeoprazol, talvez até amanhã mesmo você já suspenda ele, ou quando chegar o projeto, porque nós precisamos de até 60 dias, mas tem pessoas que começam a controlar a queimação, o refluxo, em um tempo mais, um tempo curto, talvez aconteça com você. Assim que você começar a sentir esse benefício, já nunca mais faz uso desses remédios, tá? E o restante, o médico vai tirando. Essa questão da ansiedade, que, né, não é, a gente vive hoje, as pessoas estão muito ansiosas. Eu brinco muito assim, foca na solução e não no problema. já vai te ajudar demais. Depois, essa água vai te dar mais oxigênio nessa parte tão importante que a gente precisa. Os neurônios se comunicam melhor, você vai sentir um alívio, a sua circulação, esse sangue sujo, com tanto intoxicação, o seu fígado, o seu rinho, tudo isso aí vai ser limpo. você vai viver melhor, com mais tranquilidade, sorrindo, você já está sorrindo, vai sorrir mais ou menos. É o sorrinho meu, é deixar de ser velho, né? Eu acho que quem mora em Brumadinho, igual a Elane falou, né? É em Brumadinho que você mora? Eu não, eu moro, eu moro, eu nasci perto de Uberlândia, hoje eu estou morando no interior de São Paulo, mas ela mora em Brumadinho. Eu já morei no litoral de São Paulo também. Então, mas a água, segundo as pesquisas, a água aqui está péssima, né? Porque tem aquele, aquelas, como é que chama? É, aquelas substâncias lá, né? Metais pesados, não é isso que você fala? É, o metal pesado, ele é difícil sair da água. O problema é isso, entendeu? Então, a prefeitura que faz o trabalho aí, não em Brumadinho, mas em uma cidade comum, ele não joga muito metal, peça, joga o tanto, né? Porque é difícil sair. Mas faz assim, você tem filtro de barra em casa? Não, eu tenho aquele com carvão ativado, que ele tem água gelada, água normal. E você tem o redutor de pressão que eu falei? Tem, tem. Porque, eu instalei um filtro, né? Num lugar aqui, eu chamei um técnico, gastei um pouquinho mais, mas ele mediu a vazão da água. Para que? Para entrar devagarzinho, fazer todo o processo. Entendeu? Isso é importante, não é uma frescura, você está investindo na sua saúde, na região que você está ainda mais. Então, fica aí, espero que você tome uma boa decisão, Ivani. Faça uso desse projeto, invista na saúde, porque, é o que eu falo, envelhecer a gente vai. Mas, sem doercer, você está tomando bastante remédio. Aí, quem vai sentir falta é o farmacêutico, ele vai ficar triste. Mas, eu já estou velho, vou fazer 70 anos. Não. E tomando esse monte de remédio. Com 80 anos, nós temos um senhor que chama Francisco, ele é lá de Caxias do Sul, ele vai fazer 84, 85 anos, ele tomava muitos remédios. Tem sete anos que ele faz uso desse projeto, ele não toma mais nenhum remédio, mas ele faz corretamente, todo dia, o dia todo, certinho, correto. Procure a pessoa que te convidou, nos dê a oportunidade, ou te dê a oportunidade de investir na sua saúde, não na doença mais. Tá bom, Ivani? Obrigada, viu? Um abraço, um forte abraço a você. Fico aqui, a minha solidariedade a todos, de Bromadinho, de região, não foi fácil. Oi, Vera, ativa aí teu microfone. Olá, seja bem-vinda. Olá, Romulo, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite a você. Tudo bem? Lucie, intérprete livre, eu também sou intérprete. Prazer. E eu queria saber a respeito de quem tem... Romulo, quem toma remédio, aquele coquetel, pode fazer uso do projeto? Você já teve alguma... Eu ainda não vi nenhuma live falando sobre o assunto. Gostaria que você me parecesse. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já nos ajuda com esse projeto? Pois é, eu já tá chegando, o meu projeto já tá chegando agora, essa semana, no dia 22. Porque é importante a gente entender, né, sobre essa questão aí. Não tem contra, não tem efeito colateral nenhum, gente. Nenhum. É água, não tô oferecendo remédio, eu tô oferecendo água. Só que uma água seis vezes mais leve e mineralizada. Então, no caso das pessoas que fazem o uso, né, do coquetel, a grande dificuldade que eles têm é a imunidade. Vira e mexe, eles estão com alguma patologia, uma gripe, uma... Então, vai aumentar a imunidade. Ele não vai deixar de tomar os remédios, mas ele vai aumentar a imunidade, vai ganhar peso, ele vai ter uma vida mais confortável, né? É nesse sentido, mais disposição, porque não é fácil a carga de remédio que essas pessoas tomam. Mas, talvez, não vai tirar nenhum. Porém, ele vai ter mais qualidade de vida. Agora, contraindicação nenhuma, Vera. Tá bom? Tá bom, então, Romana. Muito obrigada. Boa noite. Beleza, eu que agradeço aí. Um abraço pra você, tá? Boa noite. Pessoal, muito obrigado, viu? De coração, quem conseguiu ficar até o final? Eu sei, como eu já disse, né? A Carmelita Gomes tá ali sentada, prestando atenção. A todos vocês, muito obrigado, viu, pessoal? De coração. Eu sei que a rotina não é fácil, segunda-feira, né? E você, até agora, às nove e meia da noite, procurando conhecimento. Espero ter dado a você o conhecimento pra você tomar uma boa decisão. Procure a pessoa que te convidou, tá? Essa pessoa vai te passar todas as informações que você precisa, se porventura eu não suprir essa sua necessidade. Nós precisamos, no mínimo, de 60 dias que você faça o uso correto pra começar a acontecer alguns resultados. Tem pessoas que são mais precoces, mas é esse prazo, tá? Eu quero agradecer as pessoas do YouTube, né? Que deixaram ali o depoimento. Aí o Nisse falou que não sofre mais com os calorões da menopausa, a tireoide, tá usando há três meses, né? E teve muitas melhoras. A Maria Alexandre tem 15 dias e já tá vendo alguns resultados. Que legal! Eu tô muito feliz com todos vocês colocarem os depoimentos aqui, procurarem ter mais informações. Teve uma pessoa que falou assim que no caso do câncer, né? Ter cuidado com a alimentação, é claro que tem que ter cuidado com a alimentação, não é só a questão do câncer, né? A vida toda a gente tem que diminuir o açúcar e assim por diante. Mas a acidez, ela vem também dessa má alimentação, né? A Noemi Lacorte perguntou quanto tempo pra sentir os benefícios. No mínimo, isso é isso, 60 dias, tá? É claro que tem pessoas que sofrem há 40 anos com o problema e quer que uma semana resolve, não vai resolver não. mas o uso contínuo faz com que o organismo consiga controlar essas patologias, tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Lucie, muito obrigado aí, viu? Por nos ajudar com a intérprete. Um abraço, boa noite, tudo de bom pra vocês e espero que tenham uma excelente semana, tá bom? Um abraço. Até mais, pessoal. Obrigado, de coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.